O governo do estado vai iniciar um novo momento administrativo Isso porque o governador Robinson Faria Impossou sete secretários E apresentou o novo titular da Secretaria de Justiça e Cidadania Na solenidade que aconteceu nesta sexta-feira No centro de convenções Agora, à frente da pasta da segurança O general Ludgren falou sobre as expectativas no governo O esforço policial é grande As forças policiais são boas Vêm cumprindo sua missão Tem problemas? Tem Todas as instituições têm problemas E os problemas estão identificados E vão ser, à medida que o tempo e as condições econômico-financeiras permitirem, sendo corrigidos Ganharam novos nomes as pastas de Agricultura e Pesca Com Guilherme Moraes Saldanha De Administração e Recursos Humanos Com Cristiano Feitosa A de Apoio à Reforma Agrária Com Raimundo da Costa Sobrinho A Fundação José Augusto Que passa a contar com Isaura Rosado A EMATÉ Com Cátia Lopes E a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres Com Flávia Montenegro A EMATÉ Com Cátia Lopes A EMATÉ Com Cátia Lopes